Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Hoje a gente vai falar sobre o CBDC nos países desenvolvidos. E para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no sistema financeiro, inscreva-se no canal e não esquece de ativar o sininho. Agora vamos voltar para o episódio? Tudo bem, Ragazzo? Bom, Brunada. Tudo certo. Hoje a gente vai falar de CBDC. A gente acompanhou esse debate desde o iniciozinho, quando ele começou a ficar quente. No início, o foco ali era a China, países do Caribe, eram economias consideradas emergentes. E agora que o debate está meio que acelerando, está ganhando força, está avançando nos países desenvolvidos. Recentemente, agora na virada de setembro para outubro, um grupo de sete bancos centrais, na verdade seis bancos centrais e o BIS, fez um grupo de relatórios para falar sobre como seriam as CBDCs. E aí são Canadá, Suécia, Inglaterra, União Europeia, Suíça, Estados Unidos, Japão. Então, as propostas ali do que tem para acontecer de CBDC nas principais economias do mundo, né? E aí as coisas podem ser um pouquinho diferentes. Uma coisa que é legal do grupo de relatórios é que o primeiro é focado nessa parte de desenho e infraestrutura, que é onde o próprio Banco Central, em geral, a ideia deles é que tenha mais gerência. O segundo relatório já é focado nos consumidores, né? Nas necessidades dos usuários, na adesão ao projeto. E isso é uma coisa que a gente já vem falando nos outros episódios, em outros contextos também, de PIX, de Open Banking, que é que essas inovações financeiras, em geral, quando você sai direto do dinheiro para elas, você acaba tendo uma adesão um pouco mais fácil, né? A gente está falando aqui de economias com mercados de pagamentos desenvolvidos, com vários tipos de instituições, cartão, pagamento instantâneo. Então, para eles, essas necessidades podem ser menos óbvias, né? Então, quando eles vão falar desse assunto, o que chama mais atenção? Olha, algumas coisas chamam atenção, mas a ideia é que você tem que, de alguma forma, fomentar a utilização das CBDCs. E qual é a finalidade delas e o que você pretende atingir. Acho que aqui a gente volta um pouco para aquele medo das stablecoins. Quando você começa a ver as funcionalidades e as possibilidades e a facilidade que as stablecoins representam, você começa a imaginar que o sistema de pagamento digital mais centralizado, que é a CBDC, precisa entregar vantagens e utilidades que o consumidor reconheça como iguais ou superiores ao que você vê nas criptomoedas. Então, assim, em alguma medida, você começa a ver esse perfil de comparação, que você tem que ver para agora qual é a demanda que o consumidor tem, mas também criar um modelo que vai permitir fazer as evoluções tecnológicas para também atender a demanda futura que esse consumidor vai ter. E é óbvio que, no final das contas, essas características, elas estão meio que hoje em dia mais fáceis de você ponderar, porque tem custos mais baixos para o consumidor, pagamentos offline, um nível específico, né? E mais elevado de privacidade. Essas vantagens, essas utilidades específicas desse meio de pagamento, que talvez você consiga identificar para as criptomoedas, especialmente para as stablecoins, você precisa trazer também para o CBDC para fazer com que os consumidores utilizem em escala. E, ao utilizar em escala, você também torna atrativo para os comerciantes, nos estabelecimentos comerciais. Porque se isso não for um meio de pagamento que tem escala, isso simplesmente não vai ser adotado. Então, todo mundo precisa pensar numa maneira de criar essas funcionalidades, criar essas utilidades, para que o consumidor veja valor na CBDC, consequentemente, sendo esse o mercado dos dois lados, você vai ver se tornar mais atrativo para os estabelecimentos. E vai ter uma demanda para utilizar isso para varejo, para comércio de uma maneira geral. Tem várias formas de você poder estimular. A gente já viu isso em outros momentos aqui do PODE. Você pode fazer pagamentos de benefícios sociais via CBDCs, você pode viabilizar pagamento de impostos, enfim, tem milhares de possibilidades que você pode gerar esse primeiro estímulo para você conseguir chegar em algum modelo de escala para poder fazer isso. Mas, no limite, o que a gente viu também é o próprio PIX. Ele é um modelo de pagamento, um sistema de pagamento, meio de pagamento, que é superior ao TED. Por isso que teve, para determinados perfis de pagamento. Por isso que você teve uma migração tão forte da TED para o PIX, para um perfil de pagamento mais baixo. E ficou muito óbvio, esse sistema era mais eficiente do que o anterior. A lógica de estabelecer não vai ser muito diferente para que ela consiga ganhar a escala. Música 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 Música